Olá meninas, tudo bem com vocês? Então meus amores, eu sei que eu sou nova aqui no canal da Etienne porque eu tô invadindo o canal dela, porque eu desafiei ela no Eu Nunca e Eu Já e gente, eu desafiei com oito perguntinhas, oito perguntinhas o desafio é responder essas oito perguntinhas sendo que tem uma parte bem legal e bem diferente que se eu já, eu vou chupar o limão e ela também, claro, né? e se eu nunca, eu não vou fazer nada então gente, vamos pra lá, vamos começar as perguntinhas então olha, vamos pra primeira pergunta a primeira pergunta é eu nunca fugi de casa será? vamos lá eu nunca fugi de casa então dessa vez eu consegui escapar do limãozinho, hein? gente, essa pergunta foi pra mim foi pra mim porque hum hum ai, que horrível, que amargo eu já fugi de casa, gente claro que eu já fugi de casa eu fugi de casa dez anos atrás e tô aqui até hoje, né? casada com meu marido porque eu não eu não namorei eu não deixava namorar então eu fugi e aí eu tô aqui casada há dez anos e enfim vamos pra segunda pergunta, gente então a primeira pergunta eu já não teve jeito tive que cair de cara no limão a segunda pergunta é eu nunca pendei no elevador gente ai, tô batando horrível olha, eu eu chopei com vontade de mão, gente eu tô chorando eu já perdi no elevador gente eu nunca perdi no elevador eu nunca perdi no elevador então eu não vou chupar o limão vamos pra terceira pergunta eu nunca participei de uma briga eu já eu já participei de uma briga duas brigas então hum hum ai e o desafio é chupar o limão com vontade então, né, gente tem que chupar com vontade vai dar gastrite isso daqui, né mas enfim gente, eu nunca participei de uma briga graças a Deus isso aqui tá muito ruim ui, tô ó tô chorando eu estou chorando tá muito ruim vamos pra quarta pergunta eu nunca fingi que estava passando mal pra poder matar a aula gente sinistro mas eu já fiz isso várias vezes eu fingia que estava passando mal ia pra secretaria hum ai 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 que horrível ai, esse limão tá um fel gente, claro que eu fingia que estava passando mal ia pra secretaria e chegava lá eles me botavam sentadinha lá no banquinho enfim a minha dor de cabeça nunca passava até que eles me liberassem pra casa então eu já outra que eu vou escapar nunca matei a aula nunca fingi que estava passando mal pra matar a aula graças a Deus na verdade eu nunca matei a aula nunca sempre fui uma excelente aluna graças a Deus eu acho que até minha maquiagem tá saindo né de tempo que eu tô chorando eu já número 5 eu nunca saí na rua de pijama ai ele não tá dando não ai esse limão tá muito amargo ele tá gente eu já saí na rua de pijama eu vivo saindo na rua de pijama meu marido chega e fica puto com isso porque eu tô sempre saindo na rua de pijama mas é porque a maioria das vezes a gente passa um dia de pijama a gente que é dona de casa mas enfim eu já ai Jeová eu já saí sim de pijama na rua uai ah eu quero cuspir eu já vamos pra pergunta número 6 Eu nunca fiquei com medo de dormir depois de assistir um filme de terror. Gente, eu sou a pessoa fanática por filme de terror. Então, eu não tenho medo. Então, eu nunca. Então, eu não vou chupar o limão. Eu nunca, porque eu nem assisto filme de terror. Então, não tem como eu sentir medo, porque eu nem assisto. Graças a Deus. Eu vou mostrar a pergunta número 7. Eu nunca pintei o cabelo de uma cor diferente. Eu nunca, gente. Eu só... É cabelo... Meu cabelo sempre foi preto ou loiro? O loiro, preto ou loiro. Mas nunca ficou uma cor diferente, tipo rosa, azul, branco, vermelho. Nunca pintei meu cabelo de uma cor diferente. Mas, enfim. Então, eu não chupo o limão. Gente, eu já pintei o cabelo de cor estranha. Eu já pintei de branco. Nossa, eu tô toda borrada. Eu já pintei de branco. Eu nunca tive o cabelo dessa cor assim, não. Eu já pintei de louro, branco, bem branco. Preto. Mas, cores diferentes, foi só essa branco mesmo. Ficou bem branco. Então, vamos lá. Ó, gente. Eu tô chupando mesmo o limão, tá? Vamos pra pergunta... Última pergunta agora, gente. Eu nunca disse eu te amo para alguém sem amar de verdade. Olha a minha cara. Gente, tá horrível demais, irmão. Ele está muito amargo. Está um baita fel. Bom, eu já disse, gente. Eu já disse eu te amo sem amar. E esse eu te amo foi até para o meu marido. Ele vai assistir o vídeo aí e ele sabe porque eu já falei para ele. Que antes de eu fugir com ele, eu não amava, não. Eu não sei, cara. Mas eu sei que eu disse eu te amo sem amar. Ai, gente. E a última eu já. Eu vou chupar. Depois eu explico. Eu já... Eu já disse sim. Eu te amo. Para uma pessoa que eu realmente não amava de verdade. Sendo que eu também não sabia o que era amar de verdade. Mas também já disse eu te amo também sem saber o que é amar. Depois que eu conheci o meu marido. Que eu descobri o que realmente era amar de verdade. O que é amor. Porque a gente confunde amor de paixão. E aí eu descobri o que era amor. Amor é algo brando. É algo que acalma o seu coração, né? E já apaixão aquela loucura. Então, é isso aí, gente. É isso aí. Eu fiz oito perguntas. E as oito perguntas estão aí. Estão respondidas. Tudo com muito amor. Muito carinho para vocês. Eu espero que vocês gostem. E agora... Não parem de assistir, gente. Vamos clicar aí no gostei. Se inscrever no canal da nossa amiga. Deixar o seu like, né? Primeiramente. Seu comentário aí embaixo. Porque isso é muito importante para a gente. Seu comentário. A gente precisa saber se vocês estão gostando ou não do conteúdo. Porque isso é muito importante para a gente. Então, não deixem de colocar o seu comentário aí embaixo. Então, é isso, meus amores. A minha participação aqui no canal acabou. Mas, ó. Desde já... Ah, pera, pera. Pera que eu já ia esquecendo. Vai ter um Eu Nunca Eu Já no canal da Raíssa Galter. Quem vai invadir o canal dela sou eu. Então, gente. Corre lá. Porque as perguntas vão ser babado. E não vai parar por aí, ó. O limãozinho ainda vai destruir muito a nossa maquiagem. E a nossa careta, né? Então, corre lá no canal dela. Que vai sair amanhã o vídeo, tá bom? Então, vocês correm. Fiquem no aguardo. Porque vai ser babado esse vídeo. Tchau. Um beijo. E corre lá.